Hoje, eu sou convite e adoro, recebido, aprendido e praticado por todos nós, então, este é o objetivo brasileiro, como o desejo esteja. São todos nós. Estamos aqui hoje, convite e convite, não é o que eu vi, não é o que eu vi, não é o que eu vi, não é o que eu vi. Por que? Não é a serenidade. O tempo não existe. Nós é que passamos por nossos trabalhos e por nossos sacrifícios. Todos nós estamos aqui em prol da educação, da concentração e da região. E, generalizando, é uma resposta. Eu não posso conceder hoje, como educador, porque nós somos educadores. Eu sou um centro mais antigo. Eu já dei estudando sobre os anos, eu digo que todos nós estamos de maldição. E essa missão é o sentido das novas vidas. É o sentido da nossa sobrevivência como educadores e como um ser humano formal. O que é ser humano formal? Para ter mais civilidade? O mundo não precisa de armas. Mas, nós temos hoje, então, o sentido da nossa sobrevivência como educador, porque se todos nós, o mundo inteiro, fizesse as nossas atos materiais, seriam nove, sei lá, por cento de milhares, não é? Seriam aquela maldade de mais de um caô de uma matéria, de civilização de cada um. Nós estamos hoje, desse local, na casa do embaixador, por isso, para convivir que o nosso melhor luta, e todos os caráxores, que temos, nós temos, né? E eu, eu tenho um prazer, a felicidade, a me importar com todos os mestres e os educadores daquilo nosso. E aqui, eu olho para trás e enxergo o que? A nossa família, o nosso, 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 o nosso. É esse cara, é, 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 é essa oportunidade é uma oportunidade que eu acredito que eu acredito que eu acredito pessoas que hoje querem materializar o ser humano eu não conto o ser humano é o ser humano é o ser que é o melhor do mundo e nós somos o que é o risco do tempo o que é o risco do tempo porque nós somos os melhores os benefícios com o dedo mais forte o amigo, o patrinho que tem o juro que tem a raça que faz a sua exposição tem o dever que o homem ele não tem medo o dever que ele respeita mais os outros, os mais fortes o que ele vai respeitar os mais fortes então a nossa visão é uma visão de educar então eu falo prazer a todos os nossos irmãos que vêm de fora e nós temos que dar pra falar que nós somos é isso que eu queria dizer um grande beijo a todos que vêm de fora eu e o jovem que nós temos que dar Obrigado.